É sexta-feira, de madrugada, eu vou sair pra curtir com a mulherada É sexta-feira, se fazer nada, vou chamar os casas, vem a curtir Só no botadão, só no botadão, é gata de malvadão Só no botadão, só no botadão, é gata de malvadão, é gata de malvadão A novinha subindo e descendo, ficando igualando o meu nome A novinha subindo e descendo, igual em dois Tome, come, 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 come É tome, 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 tome Tome, 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 tome Olha o tome, olha o tome Tome, 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 tome Esqueça tudo Tome, tome, tome Tome, 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 tome Vem comigo, vem comigo Tome, tome, tome É sexta-feira de madrugada Eu vou sair pra curtir com a mulherada É sexta-feira sem fazer nada Vou chamar os nossos recruti, vai Tome, 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 tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Olha o tome, olha o tome Só no cançadão, só no cançadão É catar de malvadão É catar de malvadão Só no cançadão Só no cançadão De malvadão Alô, melvinho Alô, melvinho, eu subi de descendo Alô, melvinho, eu subi de descendo Vai! Tome, 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 tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Olha o tome, olha o tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Esqueça tudo Vai! Tome, tome, tome Tome, tome, tome O gravo tem nome Tome, tome, tome É de si, é de si Tome, tome, tome